O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está pronto! Agora eu só preciso entregar esses convites e fazer a maior trolagem de todos os tempos! Parece que elas estão vindo por ali. Já sei quem serão as minhas primeiras vítimas! Olá, pequeninas! Vocês são todas princesas? Sim! Vocês gostariam de participar de um baile à fantasia em um reino encantado? Sim! Então eu vou deixar com vocês este convite! Esperam que aproveitem bastante o baile! É isso aí para você! Vão bem bonitas para o baile e chamem os Tau Alegres! Não se esqueçam dos Tau Alegres! Vamos chamar os Tau Alegres? Vamos! Vamos! Olha quem está aqui! Tau! Um baile para a fantasia! Uau! Tá bom! O que é isso aqui? É um convite! Festa! Sério? Eu quero ir! Espera aí, espera aí! Vocês estão de fantasia? E para onde vocês vão? Para a festa das fantasia! A gente está sendo convidado! Eu quero ir! Eu adoro fazer fantasia! Eu vou fantasia que eu não tenho! Eu vou fantasiado de grama! Eu vou de Shrek! Você é de Fiona! É verdade! É verdade! Então tá! Mas eu posso ir assim? Não! Tio Ru tem que ter fantasia! Eu já sei! Não é, meninas? Eu vou de bruxa! Porque eu gosto de bruxa! É Tau Alegre que eu não preciso de nada! Ela já está vestida na festa! Mentira! Então pera aí! Galera, você aí de casa se fantasia e vem brincar com a gente! A nossa festa fantasia! Vem com a gente! Vamos junto, meninas! Meninas, vocês esperam a gente tentar! Então vamos, então vamos! Então vamos, meu amor! Gente, maluca! Fecha a fantasia! Está todo mundo pronto para a festa de fantasia? Sim! Vamos se divertir? Vamos, gente! Então, por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Meninas, vocês vão brincar dentro do foguete! Enquanto a gente se fantasia! É verdade! Exato! Pode ser! Espera só um minutinho! Então vai lá, vai lá, brincar dentro do foguete! Pode brincar! E você aí, já se inscreve no canal e deixa o seu like! E compartilha para todos os seus amigos! É isso mesmo! Porque nós somos... Os meus amigos! Vai aqui! Mata e mata! Teste! Será que é a tigem? Não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero. O meu tá pagado. O meu tá escrito assim. Vire a aí tá faltando um pedaço. Deve ser lá. Vamos lá. Terceira porta depois da luz roxa. Ajuda, gente. Um, dois, três. Pensa lá. E a luz roxa? Aqui, Tiu-Hu. É verdade. Olha o que tá na parede. Será que a festa lá dentro? É, é. Minha fantasia tá caído. Conserta ela, Tiu-Hu. Gente, vamos nessa aí. Ora no passo de dança. Vamos, vamos. Eu vou na frente. Tchau. Tchau. Vem com a gente, galera. Vem, 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 vem. Vamos entrar, vamos entrar. Um, dois, três e... Vem, tá. Vai, vai. Vai. Pera aí. Não é que não. Eu acho que tá errado o endereço. Vem pro lugar errado. Olha aqui. Que susto. Vai ter um bilhete. Uma mensagem. Eu sei. Tá escrito Tiu-Hu Lindão. Né, Tiu-Hu? Você não sabe isso. Olha ele aqui, ó. Garagem. Tá escrito trollagem. Não, trollagem. Não, trollagem. Ah, trollagem. Oh. Ah. Será que enganada a gente? Ah. Tiu-Tiu-Tiu-Tiu. Tiu-Tiu-Tiu. Pouca. A gente foi enganado. Tchotel que Chabel pew luja. Oh, Tchotel. Eu sou um tchotel. Tchotel. Mentira. Tchotel. Eu queria uma peça de verdade, eu não tenho peça de verdade nonprofits. Gente, deve sair um Tiktok da coxinha então. O que que as meninas não acharam, elas tão arrumadas lá esperando só a gente? Ela tava tão animada, gente. Até parece que a gente vai conseguir fazer uma festa sozinhos. O que eu tô pensando? Eu tô com você também, sabe o que que tá pensando? Tio Russo acabou de ter uma ideia fantástica de a gente fazer a própria festa. A gente pode, né? É verdade, a gente faz a J.C. É verdade, tio Russo e musiquinha. A gente pode convidar eles também pra nossa festa. É, vem com a gente pra nossa festa, J.C. Gente, eu vou dar uma ideia. Eu vou pegar o meu cavalo e vou comer o bolo! Ele não tá batendo bem da cabeça, não. Se você tá gostando dessa aventura, faz o quê, tia Nutella? Se inscreva no canal e deixe seu like. E deixe seu like e compartilha pra todo mundo. Agora vamos pra festa com a gente. Vamos, senão ele vai comer o bolo. Eu vou primeiro, J.C. Fera! J.C. 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 darem grandmother animada pra dançar? J.C. 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 Fique muito animada pra dançar. J.C. 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 A gente brinca com muito! J.C. A gente pode fazer aquilo, J.C. Gabriel? J.C. Eu quero muitoamos nessa festa. Eu tô muito animada, quero dançar. J.C. Então, vem! Não, vocês estão animadas? Sim! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu like! Foi muito lindo a nossa testa fantasia! Vamos te ver no próximo vídeo porque nós somos dólares! Aqui, o mais exato do Inferno! Vem para a mesa do Inferno! E nós vamos lá chegar! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.